O Leão Fesco Uma distribuição Cinema International Corporation Versão Brasileira Herbert Richards O Leão Fesco Pronto Ele encontrou a carne Schumann, me dê o binóculo Sim, doutor Ora, quem diria? Então é isso, né? Dê uma olhada Papai, ele é vesgo É Não é da admirar que não possa caçar Ele não consegue focalizar Vamos levá-lo para o centro e veremos o que podemos fazer com ele Ótimo Está parecendo que há muito tempo não fazia uma refeição tão boa É A carne não vai fazer mal pra ele? Oh, não, não Ele só vai ter um sono calmo e pacífico Pronto Pronto Está vendo? Pronto 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 Abelardo? Alan? Alice? Poxa, esse não serve, não é? Que tal a Luís? Bileham? Bertie? Bertram? Bernardo? Ah, não, não, esse não pode, é do nosso avistruz. Então, Cécio? Cédric? Que tal Clarence? Ah, gosta desse, não é? Chega, você faz cócegas. Então, é Clarence. De hoje em diante, você é Clarence, tá bem? O leão vesgo. Ia ter que dar um toque agradável. E que isso, pare de empurrar. Vamos, Clarence, vá dormir. Acho bom voltar pra cama, porque ainda sou uma jovem adolescente e não posso mais estar saindo à noite por aí. Boa noite, hein? Chega, Clarence. Os Moois largos, meus amos? Chega, trag Pietro, já estou vendendo. Ahma retiando. , daar, cortalhoi. E aí... E aí... O que eu sem parar para 70%. E aí... E aí? E aí? Obrigado.